Estamos aqui na 18ª edição do maior congresso de corretores de seguros da América Latina, o Conec. Evento esse que é realizado pelo Sincor São Paulo e recebe 10 mil profissionais do mercado segurador aqui no Transamérica Expo Center em São Paulo. Esse ano, o tema do evento é distribuição de seguros, essa força é nossa e conta com a participação dos principais players do mercado. E é claro, a rede Loja Cor não poderia ficar fora dessa. Durante três dias, os participantes poderão conhecer novos produtos e serviços, se especializar em diversas palestras e estreitar relacionamento. Esse é o segundo evento consecutivo em que a rede Loja Cor apresenta um estante personalizado e a novidade da vez é o foco na campanha 22 bons motivos para fazer parte da rede Loja Cor. Fique ligado e confira todas as novidades. Fique ligado e confira todas as novidades. Fique ligado e confira todas as novidades.